Vou botar balão pra subir Enquanto ela me mama Me amarro nessa garota Pique estilo malandrona Sem curtir a rar afinal Tu gostar de treta Já avisou no Facebook que no baile Tá solteira Você sabe quem me ligou ontem, viado? Quem, quem? A Cláudia, viado Cláudia? Que Cláudia? É a Cláudia, que era a morena lá do baile que você tocou ontem Vixe, caralho, aquilo ali é mó piranha, mano Você é louco, atraso de vida Piranha, que eu já Papo reto e correto, nem se vai Tô legal Tô vivendo Se as piranha quer me dar Vem que hoje eu tô comendo Tô legal Tô vivendo Se as piranha quer me dar Vem que hoje eu tô comendo Arrasta ela pro barraco e nela Nós metemos o saco Arrasta ela pro barra aqui nela, nós mexe o saco Como a você tá diferente em cada dia da semana Tô comendo a Amanda, a Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda, a Camila, a Bianca Resumindo, eu tô te dando onda Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Sinceridade, mano, nem se envolve que essa mina aí é mó piranha Vou botar balão pra subir Enquanto ela me mama, me amarro nessa garota Pique estilo malandrona Sem cuchara, afinal Tu gostar de treta Já avisou no Facebook que no baile tá solteira Você sabe quem me ligou ontem, viado? Quem, quem? A Cláudia, viado Cláudia? Que Cláudia? É a Cláudia, que era morena lá do baile que você tocou ontem Vixe, caralho, aquilo ali é mó piranha, mano Cê é louco, atraso de vida Piranha, cara, papo reto e correto Nem se envolve Tô legal Tô vivendo Tô legal Tô vivendo Se as piranha querem me dar Vem que hoje eu tô comendo Tô legal Tô vivendo Tô legal Tô vivendo Se as piranha querem me dar Vem que hoje eu tô comendo Se as piranha querem me dar Vem que hoje eu tô comendo Arrasta ela pro barra aqui nela Nós mexe o saco Arrasta ela pro barra aqui nela Nós mexe o saco Uma você tá diferente em cada dia da semana Tô comendo a Amanda A Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda A Camila, a Bianca Resumindo Eu tô tirando Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha Sinceridade, mano Nem se envolve Que essa mina é mó piranha 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 Tô fortão de piranha Tô fortão de piranha опada ying Oswaldo Matheus Abim Agregul spill